Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfuminasso de cada dia e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês os meus top 5 perfumes da Avon com ordem. Gente, meu coração já está apertado, sangrando, doendo, chorando. É muito difícil colocar uma ordem, mas pus, tá bom? Então, esses 5 aqui são aqueles que hoje, hoje, eu, se tivesse que escolher, teria estes, mas daqui 5 minutos eu mudaria, tá bom? Então, vou começar do 5º para o 1º. Será que vai ter alguma surpresa? Será, será? Vamos ver, vamos começar então. Olha, o meu 5º lugar não é demérito nenhum, é porque os outros tem um degrauzinho a mais, mas esse aqui eu gostei muito desse perfume aqui. Não sei porque ele não é tão falado, não sei, não vejo, assim, as pessoas falando. Gosto dele nos comentários, né, da Avon. Ninguém fala que gosta, nada, né, que é o Attraction One. Esse aqui, ó, eu achei ele tão gostoso, gente, tão, tão fresco, tão dinâmico, tão energizante, sabe? E as pessoas não falam, então, não sei porquê, porque eu amei esse perfume. Já usei bastante, ó, dá para até escutar. Já usei bastante ele e, enfim, não sei. 5º lugar, mas podia ser em 3º, 2º, tá? Não tem problema nenhum com ele. 4º lugar. Aqui ele vai representar uma linha toda, tá bom? Assim, é, da linha toda, esse aqui é o que eu mais gosto, mas eu gosto de todos, né, mas esse aqui foi o que, foi muito gostoso, que é o Pur Blanca à noite. Muito bom, nossa, eu usei ele nesses dias de frio que fez, agora tô começando a usar os outros, né, que esquentou, e, mas esse aqui tem um cheiro muito gostoso, mesmo no calor dá para a gente usar, lógico que não sob o sol, né, gente? O nome dele já diz, noite, mas num dia fresco dá para usar, sim, é muito gostoso. Ah, 3º lugar, gente, pódium, pódium, ai, 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 e agora? Olha, teve briga, mas, ai, agora, terceiro lugar, ai, 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 e agora? Pego esse ou pego esse? Eu tô na dúvida ainda, gente. Bom, vou pegar este aqui, que é o Luisa Brunet, Intensa, mas só não pego ele em segundo, porque ele fica restrito a épocas de inverno, a noites muito frescas, mas que é um perfumão, hein, gente? Nossa, esse eu vou passar. É um perfumão maravilhoso, com uma evolução intrigante, tem um vídeo aí no canal, dá uma olhadinha, quem não viu ainda, foi um vídeo que muita gente gostou, muita gente comentou, então dá uma olhadinha aí, porque vale muito a gente conhecer esse perfume aqui, mesmo nessa época. Nossa, esse é muito gostoso, mas, assim, ele fica restrito, por isso que ele ficou em terceiro lugar. O segundo lugar, é... Ai, não é surpresa pra ninguém, né? Vim até de girassol pra mostrar, ó. É o Incandescense, gente, o Incandescense Enjoy, essa maravilha, que eu tô com ele, inclusive, né? Passei o outro, mas eu tô com ele, inclusive, e que delícia de perfume, gente, eu não consigo, né? É pegar e passar, ele é muito bom, muito gostoso, alegre, realmente é Enjoy. Gosto bastante, também tem vídeo dele no canal, fazendo comparativo com o outro, viu? O Lotus. E, em primeiro lugar, no lugar mais alto do pódio, quem será que tá aqui? O Surreal Utopia? Poderia, poderia, mas não é. O Surreal Garden? Poderia muito, mas não é. O Farway Infinity? Olha, poderia também, mas não é. Os descontinuados? Não trouxe, porque são descontinuados. Então, eu acho que quem segue o canal já deve tá sabendo aí, que é o Farway Royale, que chegou no fim do ano e me conquistou, gente. Perfumão, estou decifrando ele ainda, já tem vídeo no canal, e vou fazer um novo, porque esse merece. Ah, que perfume gostoso. Gente, é muito bom. Dá uma olhadinha no vídeo aí, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se tiver alguma coisa a adicionar, fala também, que eu gosto de conversar, tá bom? Então, gente, esses foram os meus top 5 da Avon. Espero que vocês tenham gostado, né? Se forem comprar, compra com a Fabiana, a nossa revendedora oficial do canal. O link dela tá ali no comentário fixado, no primeiro comentário fixado. Se inscreve no canal, né? Estamos fazendo aí rumo aos 8 mil. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto